A palavra de vida eterna do Evangelho de São João capítulo 15 versículos 9 a 11 Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos Como meu Pai me amou, assim também eu vos amei Permanecei no meu amor Se guardardes os meus mandamentos Permanecereis no meu amor Assim como eu guardei os mandamentos do meu Pai E permaneço no seu amor Eu vos disse isso para que a minha alegria esteja em vós E a vossa alegria seja completa Deus é alegre A primeira página da Bíblia na criação do mundo Quando chega o sétimo dia E Deus fez todas as coisas nos primeiros seis dias Diz a palavra que Deus olhou para a sua obra E viu que tudo era bom O livro da sabedoria diz que não existe veneno de maldade Nas coisas que Deus fez E nosso Senhor, no Evangelho que acabamos de ouvir Diz que quer que a nossa alegria seja completa De onde pode vir a alegria? A alegria pode vir da bebida, da droga, da farra, do barulho Basta você pensar Uma pessoa de ressaca Ela fez barulho, fez confusão, fez tanta coisa E quando vem a ressaca É uma tristeza profunda Porque não realizou O mais íntimo do coração humano Que é ser feliz saindo de si mesmo para amar É o único caminho para a alegria Autêntica e verdadeira É a proposta que a palavra de Deus nos faz E a alegria Está elencada pelo apóstolo São Paulo Na carta aos gatas Como um dos frutos do Espírito Santo É bom pedir a graça do Espírito Santo E saber que com esta graça Vem também o resultado que é A alegria profunda Que não precisa ser necessariamente Barulhenta, espalhafatada A alegria Ela é cultivada e fica Dentro do coração humano E se difunde Ela é transmitida A todas as outras pessoas É palavra de vida eterna Música 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 Legenda Adriana Zanotto